Fala galera, está começando mais um Sandubi Insano e o rolê de hoje, o rolê de hoje é aqui em Pinheiros, a hamburgueria que foi considerada a melhor hamburgueria de 2014, eu estou falando do Zedeli, uma hamburgueria pequena, uma hamburgueria que começou num conceito ali na Rua do Aquilobo, nos Jardins, uma casa que tinha somente 12 lugares e ela ampliou e veio aqui para Pinheiros, em 2014 ela foi considerada pela revista Veja a primeira hamburgueria, ou seja, a número 1 de São Paulo e eu vou mostrar para vocês porque que essa hamburgueria ganhou esse título, vamos fazer um rolê, eu vou mostrar para vocês um lanchinho bacana que eu como sempre aqui, é um lanche que cara, o pão é fantástico, a carne está sempre no ponto e os ingredientes de dentro são sempre muito bem selecionados, bom, vamos conhecer um pouquinho da casa, vamos conhecer um pouquinho do rolê e vamos ver porque que ela foi eleita a melhor hamburgueria de 2014, vem comigo meu amigo, bom galera, o legal da casa é que geralmente a casa está pouco cheia e na frente da casa tem uns banquinhos que tem uma fila de espera, onde você pode dar uma piscada, beber um negocinho e esperar com comodidade, eu pedi aqui um abacaxi ficar pensando, que cara, se você tiver oportunidade de gostar de abacaxi, pede esse suco, porque esse suco é fora de série, eu estou esperando o meu lugar aqui, eu pedi para sentar no balcão para mostrar para vocês os detalhes da casa e eu acho que a experiência vai ser bem bacana, vamos lá, vamos dar um rolezinho então de novo, vamos dar um rolezinho pela casa, pode ver que a casa está razoavelmente cheia, mas já é quase meia noite, a casa de sábado, de sexta e sábado, a casa fecha uma hora da manhã, então já está um horário tranquilo, já é quase meia noite, a casa, falta mais ou menos uma hora para fechar e a casa já está razoavelmente vazia, bom galera, chegou aqui meu suquinho de maracujá com capim santo, amigão, prova isso aqui, isso aqui é louco. Olha só galera, tudo feito com muito capricho, com muito, com muita higiene velho, tudo feito com muito carinho, eu acho que é assim que deveria ser em muitos lugares aí, que deixam um lanche mais caro da casa, é um lanche mais caro da casa, é um lanche que custa aproximadamente 32 reais, é um preço justo, vocês vão ver que o bagulho, o bagulho é insano, o bagulho é louco né, se não fosse louco eu não estava aqui sentado falando para vocês, bom o preço aqui varia, vai um lanche mais barato 25 reais e o lanche mais caro 32 reais, se você vier com aquela fome, tem uma batata frita com casca de pastrana que é imperdível, eu já vim razoavelmente, me soltei o porrado, mas o Tini Burger não podia deixar de faltar aqui, então vamos lá, vamos esperar pedir o Tini Burger no ponto da casa, o lanche vem com aquele miolinho, vermelhinho por dentro e o resto, o resto você vai ver na pornografia que é esse lanche, vamos lá. É galera, olha o tamanho só dessa loucura mesmo, é muito Tini, é muito cheddar, é cebola roxa, é coelho, cara, bora comer, bora ver se isso aqui tá bom mesmo. Bom moçada, e aqui eu me despeço de vocês uma dica bacana para quem vier no ZDL, deixa um espacinho para a sobremesa, tem um cheesecake de frutas vermelhas, que meu amigo, você nunca comeu nada igual. E se não gosta do cheesecake, tem gente que não curte o cheesecake, pede o bolo de chocolate com uma ganache maravilhosa e ainda por cima um sorvete de nata que é feito na própria casa. Bom, eu me despeço por aqui, olha só, a casa tá fechando, já passa da uma hora da manhã, eu vou pra casa nesse feriado feliz e contente de ter deixado vocês felizes e mostrar um dos rolês que eu gosto demais. Então vem conhecer ZDL aqui em Pinheiros, para quem não conhece, vale a pena, para quem estiver vindo em São Paulo, vale muito, muito a pena. Não esquece galera, baixe o nosso aplicativo disponível para iOS e Android, imagina todas as redes sociais do Sandu Binsano num único lugar. Então quer saber das novidades? Baixa o aplicativo que lá você fica por dentro de tudo o que acontece. E não perca nessa quinta-feira uma maravilhosa convidada, vai fazer um hambúrguer fit para a gente, a Natália, a menina que ficou famosa no Catraca Livre por ter perdido 50 quilos. Então eu espero quinta-feira vocês no Sandu Binsano e até mais pessoal, fui!